Está tendo essa discussão no fórum sobre essa maluquice que aparece de tempo em tempo de ficar pegando a sua carteira e ficar vendendo 20 mil todo mês para aumentar o preço médio para pagar menos imposto. O ser humano, ser humano, ele nunca para de me surpreender, nunca para de me surpreender. No meu livro, Eu Quero Ser Rico, eu falei muito sobre o ser humano. Ah, agora vai. Então, o ser humano, está aqui, ser humano, ele nunca para de me surpreender, porque é o seguinte, o governo autorizou que você possa vender menos de 20 mil reais em ações sem pagar imposto. Então, no momento, a regra é essa. Qual vai ser a regra daqui a 20, 30 anos quando vocês estiverem se aposentando? Não sei. Ninguém sabe. Então, como é que você vai ficar fazendo um rolo para uma regra de hoje que não precisa desse rolo e que você não sabe qual vai ser a regra de 20, 30 anos? Então, no momento, você não precisa fazer nada, porque você acumula patrimônio em ações de empresas boas. Se você precisar vender, você vende menos de 20 mil por mês e não paga imposto nunca. Aí, o cara diz assim, ah, mas eu preciso vender 80 mil por mês porque eu tenho 15 milhões. Aí, eu pergunto, qual o seu problema exatamente? Então, é tudo maluquice. Ou então, o cara fica fazendo esse rolo com uma carteira de 17 mil reais. que eu já vi diversas vezes. Então, a única coisa certa desse tipo de rolo é que você vai diminuir a sua carteira, porque você vai incluir custos. Você vai aumentar o risco, porque tem que vender num dia e comprar no outro, porque se for no mesmo dia é day trade. Não adianta a corretora diferente, porque imposto de renda é por CPF. E vai aumentar o seu trabalho. E, num dia, você vai vender numa quinta-feira, na sexta-feira a Vale vai abrir com aqueles gaps de alta de 6%, como aconteceu outro dia. E aí, toda a economia que você fez durante dois anos desse rolo vai embora de uma vez. Porque você vai ter que comprar a Vale 6% mais cara. E aí, o pior, se o cara comprasse 6% mais cara, ainda tudo bem. Mas aí, ele vai inventar um rolo para não ter que pagar esses 6% a mais. Porque o cara que faz rolo, ele faz rolo. Se ele não fosse um cara fazedor de rolo, ele não estava fazendo esse rolo para tentar diminuir o imposto de renda que não existe. Se ele não fosse fazedor de rolo, ele não estaria fazendo isso. Então, como ele é um cara fazedor de rolo, quando a Vale abrir com 6% de alta, ele vai inventar algum rolo para recuperar esses 6%. O que vai terminar num prejuízo enorme. Então, o que você tem que fazer é se dedicar ao seu trabalho, poupar todo mês. Nada, nada vai superar a poupança mensal. Quanto mais você poupa por mês, mais rico você fica. Nada supera isso. Então, poupar todo mês e acumular patrimônio com tranquilidade. Sem ficar inventando rolo. Está com problema de ansiedade? Vai praticar esporte. Não pega sua ansiedade e joga para as ações. Joga para os seus investimentos. Vai praticar esporte. E fica tranquilo e não inventa rolo. O que vai mais aumentar o seu patrimônio, sem ser a poupança mensal, é você conseguir ficar o máximo de tempo possível em bons investimentos. Por quê? Você diminui o custo, diminui os impostos e aumenta os juros compostos. É isso que faz ficar rico. Não é rolo e giro, não. Agora, se depois que você tiver experiência e uma boa reserva, você quer pegar uma parte dessa reserva para fazer trades, não tem problema. Uma parte pequena, você quer aprender, quer se dedicar, tudo bem. Agora, não pode o que o pessoal faz. Já entra na bolsa sem saber nada, fazendo trades com todo o capital que tem, aí todos quebram. Então, pessoal, vamos evitar rolo. Esse rolo do imposto de renda é a coisa mais sem sentido que existe, porque você tem um benefício fiscal de não pagar imposto abaixo de 20 mil de vendas e fica fazendo um rolo para pagar imposto ou para não pagar o imposto que você já não tem que pagar. Então, vamos evitar rolo. Além do rolo de ficar fazendo isso, da maluquice de ficar tentando evitar o imposto que você não tem que pagar, é fatal que se você ficar fazendo essa maluquice, um belo dia, a ação vai disparar no dia seguinte. E aí, nesse dia, você já perde tudo que você tentou ganhar. Então, buy and hold é comprar e guardar e ficar naquilo enquanto tiver valor, seja ações, seja renda fixa, seja imóveis, seja o que for. Enquanto tiver valor, você fica naquele investimento, porque quanto mais tempo você conseguir ficar, maior vai ser o ganho. esse slide aqui é fundamental, pessoal. Olha a desgraça do juro composto. E por que a maioria não fica... Não, não, canto mal pra caramba. É, ainda tem isso que a EMA está falando. Assim, você não está fazendo uma coisa ilegal, propriamente dita, mas você está, de alguma forma, tentando burlar a receita. Então, a receita te deu um benefício fiscal, que é vender menos de 20 mil por mês. Não pagar imposto. Você, ao invés de se aproveitar do benefício fiscal, você começa a fazer rolo. E, de certa forma, você está tentando burlar a receita. Então, ainda pode terminar em ter que lá explicar o que você está fazendo. Então, esse é a grande desgraça do juro composto. O juro sobre juros segue uma função exponencial. No início, os valores crescem lentamente. Depois de um longo tempo, o dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. O início dos juros compostos é lento, depois explode. Quem canta é o chat de ontem, às 19 horas, do Henrique Mota, o Senesino. Ele é que é cantor. Então, o que acontece? O que vai te trazer mais riqueza nos investimentos? Primeiro, o número um é poupar. Quanto mais você poupa, mais rico você fica. Mas, no dinheiro investido, o que vai te dar mais dinheiro e riqueza é quando você consegue ficar muito tempo num bom investimento. Por isso que a maioria não fica rico, porque a maioria fica girando o patrimônio. Porque você vai chegar aqui. Para chegar aqui precisa de muito tempo. Porque é juros sobre juros. Você pega mil reais e bota aí um juros de 1%, vai virar mil e dez. Aí, no mês seguinte, vai ser juros sobre mil e dez. E assim por diante. Para que essa bola de neve se torne expressiva, precisa de muito tempo. Então, o pessoal nunca consegue chegar aqui. porque que acontece no início é lento, então, o sujeito desiste. Ou então, começa a girar patrimônio. Então, ele nunca chega aqui. Então, você, ao invés de ficar fazendo rolo, que diminuiu o seu patrimônio, o que você tem que fazer é deixar seu patrimônio quieto. E valor. valor. Claro que se não tiver valor, você tem que trocar para um que tem valor. Mas você tem que deixar quieto em valor. Então, essa é a grande desgraça, mas, ao mesmo tempo, é o grande lance que é a sua chance de ficar rico. e aí tem esse outro quadro aqui que mostra o que acontece com o pessoal que gira patrimônio. Você tem em branco aqui o retorno bruto e você tem em preto o retorno líquido. E você tem em cinza o giro. A única coisa que acontece quando você gira mais é que você diminui o teu retorno líquido. Só isso. é a única coisa que acontece. Porque se você pegar cada indivíduo isoladamente, a taxa de acerto dele é sempre a mesma. Não importa se ele opera dez vezes por dia, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. A taxa de acerto dele é a mesma. O que cai é o retorno porque o custo aumenta. Então, quanto mais você gira o seu patrimônio, menos patrimônio você vai ter. Essa é a única coisa certa. Se você vai conseguir girar com tamanho e eficiência que compense isso, é bem pouco provável. Pode acontecer, mas aí você tem que pegar só uma parte pequena do seu patrimônio para fazer isso. Você não pode fazer com o patrimônio todo. dezembro, muito bom. Obrigado.